Olha, a Lorraine vem ao vivo agora, diretamente lá de Campo Grande, nossa querida jornalista da Rádio CBN Campo Grande, e olha, pra atualizar justamente aquela situação dramática, né, aquela tragédia que aconteceu ontem aí, aquele incêndio, aquela tapeçaria, diz qualquer coisa, Lorraine, tudo bem? Bom dia, meu querido, como que você tá? Oi, Rude, bom dia pra você, também a todos e todas que nos acompanham, tudo bem por aqui. Que bom, que bom, espero que você esteja bem sempre. Lorraine, é o seguinte, o que você tem de informação sobre esse caso que aconteceu ontem? A gente viu que foi um trabalho muito árduo, muito difícil pros bombeiros, né, foram mais de 50 mil litros de água utilizados pra conter as chamas, mais de seis horas pra conseguir resgatar o jovem Lucas, né, de apenas 21 anos. E o que você tem de atualização em relação a esse caso? Pois é, Rude, esse caso, na verdade, aconteceu na terça-feira, no final da tarde de terça-feira, e a gente tem atualizações, sim, a respeito desse incêndio aí, que deixou o jovem de 21 anos, Lucas Queiroz, enfim, uma vítima fatal aí desse incêndio. O proprietário da tapeçaria que pegou o fogo na tarde da última terça-feira, no centro aqui de Campo Grande, tem um prazo de 15 dias para regularizar o local, que segundo o major Fábio, do Corpo de Bombeiros Militar, de Mato Grosso do Sul, a loja não tinha certificado de vistoria. Viu esse local, segundo o Corpo de Bombeiros, estava irregular, não possuía vistoria. O Corpo de Bombeiros disse que não conseguiu saber se havia itens como extintor e placas, porque o fogo tomou conta de tudo, mas, provavelmente, esses equipamentos de segurança não estavam no local, e porque, geralmente, também, quando um local tem equipamentos de segurança, é possível visualizar ali algum dispositivo, já que esses equipamentos, geralmente, até têm cores como o vermelho, que chamam a atenção. Mas, no meio dos escombros, os bombeiros não conseguiram identificar se havia ou não extintores ali para caso tivesse uma situação como essa, considerando também que é um local com material inflamável. Os bombeiros conseguiram apagar as chamas e controlar a fumaça tóxica que saía do local somente seis horas depois do início do incêndio. O funcionário Lucas Correia Queiroz, de 21 anos, ficou preso na loja de tecidos e foi encontrado sem vida no mezanino. E, olha só, ontem também o fogo retornou ali no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas novamente durante a tarde de quarta-feira de ontem para apagar um fogo reincidente nos materiais que foram retirados e que ficaram na calçada em frente à tapeçaria. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura se deslocou até lá, teve ali a ação de jogar um pouco de água nesse amontoado de tecido na calçada e o fogo logo foi apagado, foi controlado, viu? Mas essa é a situação que a gente tem agora, então a tapeçaria tem esse prazo aí de 15 dias para se regularizar porque irregularidades foram encontradas, viu, Rude? Pois é, triste, né? Primeiramente a gente lamenta por essa perda, um jovem de apenas 21 anos que acabou perdendo a vida. Obrigado por ter me corredido, né? Eu falei que o incêndio foi ontem. Não, minha gente, ontem nós demos a notícia, né? O incêndio foi no dia anterior a ontem. Bom, a gente lamenta demais essa perda, um menino, filho único, né, Lorraine? A mãe dele mesmo falou ontem lá mesmo no local do incêndio que era filho único, perdeu a vida, mas também a gente não pode deixar de... Aliás, as autoridades não podem deixar passar essas irregularidades que futuramente pode ter uma nova tragédia como essa, né? É isso. A gente sabe que os estabelecimentos comerciais, eles precisam aí de alvaraz de funcionamento, dessa questão de segurança dos próprios extintores, porque em situações como essa, esses equipamentos são utilizados, podem aí evitar tragédias como a gente acompanhou a que aconteceu nesta terça-feira aqui em Campo Grande.